Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e você apresentou a sua carteira de sócio futebol. Vocês três vão entrar com o time, quer entrar? Quero. Então beleza. Eu quero saber, você é sorte? Eu sou a sua torcida. Você tem a carteira? Sim. Mostra a carteira que está aqui. Eu sei que é uma pegadinha. Não, ele vai entrar no campo. O cara já matou. Eu tenho duas vagas para entrar no campo. Beleza. Vocês querem ir? Quero. Você se importa que você não vai ir? Não. Não? Não. 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 Se inscreva no canal E aí, valeu? Valeu, claro. E o Fluminense sempre vai de dentro, então, né? Melhor ainda. E aí, valeu, valeu? Valeu, valeu. A moção é muito grande, rapaz. Apesar do gravar do Maracanã, que é dois jogos diante do Fluminense, com a minha filha, não tem preço, não tem peso. Valeu, cara. Uma experiência muito emocionante. Obrigado, Fluminense. E aí, tricolor, valeu? Valeu, valeu. E aí, paizão? Valeu, foi ótimo. Obrigado pelo presente. Vemos aqui só para o jogo. Vemos de São Paulo para cá. Até mais. Pode todo. Pode um beijo, Fluminense. Valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto